Olá, sou deputado estadual professor Junigel. Ameaça, perseguição e mordaça. É isso que retrata o pacote aprovado pelo governo do estado na Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. Limita a liberdade de expressão dos policiais, limita o combate à corrupção. E estou aqui para afirmar que fui o único deputado estadual a votar contrário a esse pacote do governo. Pacote este que é inconstitucional e assim estamos tomando as medidas cabíveis para derrubá-lo judicialmente. Nesse estado nós nos deparamos com um momento em que aqueles que cometem atos de corrupção acabam sendo protegidos e aqueles que estão para trabalhar para combater a corrupção neste caso estão sendo perseguidos pelo governo do estado. Estou aqui para somar forças com os interesses da sociedade com as categorias que estão para trabalhar pelo que é certo. Podem continuar contando comigo e vamos reverter a situação. Abraço, fiquem com Deus.